Show do DJ We are House Music Aos domingos Da uma da manhã House Music Com Vivian Domingos E convidados Show do DJ We are House Music I believe we are ready Check it in Yeah One, two, three, four It's time for music You know music This is Frigid Amadello It's time for music Olá, bom dia Cá estamos para mais uma edição do Show do DJ Hoje para uma hora de set Com a dupla de DJs sul-africana Frigid Armadillo Composta por Lebo Lechela e Siabulela Bulungo Esta é uma dupla dinâmica da música baseada em Joanesburgo Que tem uma sensação eclética E abordagem para a fusão de tecnologia E mainstream versus underground da House Music É o show do DJ com uma hora de set Frigid Armadillo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a dedication this world has become a better place to live in it 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. House Music, com William Domingos e convidados. House Music, show do DJ. We are House Music.